Fala seguimores, para quem não me conhece, sou Hugo, sou australiano e sou professor de inglês e como vocês podem ver, hoje em dia eu falo português fluentemente. Então hoje quero falar sobre listening, como desenvolver, fortalecer seu listening e também quero falar sobre alguns equívocos relacionados ao assunto. Como desenvolver seu listening? A primeira coisa que temos que entender, listening, seu ouvido, é como se fosse um músculo. Vem com o tempo. Você vai à academia e fica forte depois de uma semana? Não. Então vai ser a mesma coisa com o listening. Você não vai para um jantar com um gringo e você sai na mesma noite, Ah, eu entendi tudo. Não é assim. É uma coisa frustrante que demora. E eu também gosto de usar a analogia da parede de demolir uma parede. Mas vamos falar mais sobre depois. Muitas pessoas aprendendo inglês em outras línguas sempre falam no primeiro momento Ah, mas eles falam tão rápido. Nossa, você fala tão rápido. Tira isso da sua cabeça agora. A pessoa não está falando rápido, é que seu listening ainda não está desenvolvido. Então tudo pra você vai parecer rapidão. Mas sinceramente, a pessoa está só falando normalmente. Como falei, listening é um músculo. E realmente vem com o tempo. Então a primeira vez que for ouvir um gringo falando inglês, ou se você se colocar numa posição, numa festa, numa roda de amigos, pessoas desconhecidas até, tudo vai parecer muito rápido. Mas por favor, não se estressa. Você pode ficar tranquilo sabendo que com o tempo você vai desenvolver. Não vai ser naquela noite. E vai ser bem capaz de não acontecer naquela semana. Mas meses depois, seu listening vai pegar o jeito. Je m'appelle Claude. Je te coupe plau. Então vamos lá. O que você deveria fazer pra começar? No nível iniciante, você vai só saber algumas palavrinhas quando você está aprendendo. Então o que você tem que fazer? Ao assistir uma série na Netflix, ao escutar uma música, tenta pegar pelo menos uma palavra na frase. Se você pegar uma palavrinha, você já está mandando bem. Porque isso vai conforme seu conhecimento. Tenta pegar uma palavrinha. Depois de uns meses, vai ter algumas semanas de aprendizagem, de aula com o professor. Tenta pegar duas ou três palavras. Se pegar, você está indo muito bem. Eu te garanto, você não vai pegar tudo de primeira, somente com alguns meses de aula. Isso vem com o tempo. Também depende do número de aulas, da quantidade, muitos outros fatores. Então o que você tem que fazer? Escutar a frase várias vezes. Quando você está assistindo um filme, é fácil. Volta, assiste de novo. Aí tenta pegar aquela mesma palavrinha que você aprendeu na aula. Aí você vai se parabenizar. Falar, ah, eu entendi aquilo. Eu aprendi isso na semana passada. Na aula hoje, você já está indo muito bem. Aí o que você faz de agora em diante? Usando aquela palavra que você reconheceu, que você escutou, tenta conectar as palavras antes e depois. Então vamos supor que você tenha uma frase. Você reconhece uma coisa, aí depois, ah, então o que ele falou antes? O que ele falou depois? É assim que você melhora seu listening e se escuta novamente. Com o tempo, você vai pegando, vai ficando mais fácil. E você vai pegar essas connecting words, palavras que conectam. Além da palavra que você já sabe. É assim que funciona. Então no meu caso, eu sou intermediário no espanhol. O que que acontece? Quando meus amigos colombianos falam rápido, quer dizer, na velocidade natural deles, eu pego algumas coisinhas. Mas eu mesmo, depois de passar dias com eles, horas escutando, escutando, tentando prestar atenção, pegando as palavras que eu já reconheço e conectando as outras, meu listening melhora. E não vai ser somente numa mesa que você vai ter aquele momento de, nossa, eureka, agora eu entendo tudo. Você vai acudar um dia, você vai pra casa desses amigos, você vai pra roda de amigos, você vai pra festa, você vai pra reunião de trabalho, aí você vai perceber, nossa, eu entendi muito mais. Vem de repente. Você não percebe assim na hora, ah, eu entendi aquela frase todinha agora. Você vai reconhecer com o tempo, e você vai ter aquele momento em que, nossa, agora eu tô entendendo. Mas mesmo assim, você não vai entender tudo. Demora, demora meses, é muito tempo. São muitas horas, eu digo pra vocês, são muitas horas escutando. Por favor, haja paciência. No meu caso, eu falo português há vários anos já, quase nove anos. Então, quando eu tava aprendendo, a gente nunca para de aprender, quando não era tão avançado, eu usava porto dos fundos como medida pra melhorar meu listening. Vários brasileiros falaram pra mim que Fábio Pochá, por exemplo, fala muito rápido e corta todas as palavras. Então, eu achei um bom exemplo a eu melhorar. Quando eu escutei de primeira, eu entendi quase nada. Mas eu tentei pegar, e aí, algumas palavras, bebida, engraçado, palavras-chave que você foca na aula. Mas com o tempo, eu fui percebendo que eu pegava mais e mais. Então, o que que se faz? Eu assistia o vídeo uma vez, entendia mais ou menos, e algumas semanas depois, eu usava como medida. Aí eu, nossa, eu entendi muito mais. E até meses depois, eu usava o mesmo vídeo, e eu pensei, nossa, eu entendi mais e mais. Porque eu sabia que ia ser um processo demorado. E com o tempo, eu ia pegando mais da frase, mas não tudo. Até chegar a um ponto em que eu entendia tudo. Que hoje em dia, eu entendo tudo. Erro feio, erro feio, erro rude. E uma das coisas que eu faço até hoje em dia, quando eu assisto série ou filme brasileiro com o Zão, minha namorada, a patroa, é que quando eu não reconheço uma palavra, quando eu aprendo uma palavra nova, eu paro, eu pauso, e eu anoto no meu celular. Então, toda série, eu tento anotar algumas palavras. E o que que eu faço? Aí depois eu escuto aquela parte de novo. Isso faz com que essa palavra entre na minha cabeça. E de em diante, entre no meu listening, pra eu pegar na hora de uma conversa. O que parecia rápido e não claro pra mim, começou a ficar muito mais claro depois de anotar, olhar, escutar novamente. Quando eu assisti, escutei de novo, eu peguei. Mas não sempre na próxima vez. Como eu falei, às vezes demora. Como eu falei, eu uso a analogia de demolir uma parede. se você só der algumas mateladinhas, que é escutar novamente, tentar anotar, você não vai perceber muito. Mas com o tempo, ao dar as mateladas, a parede começa a cair. E isso que a gente quer no seu listening. Mas como eu falei, isso não é uma questão de dias, nem horas. É uma questão de meses. E mais uma dica, tente focar nas contrações. Por exemplo, em inglês, você vai aprender I want to, eu quero. Só que na fala, eu não falo assim, eu falo I wanna. Parece rápido, mas se você presta muita atenção, você vai pegar, você vai começar a pegar as contrações. Em vez de falar Did you, na fala eu falo Did you. Ou você no passado. Did you go? Você foi? Parece rápido, mas não. Estou só contraindo as palavras como vocês também fazem. Vocês não falam Como é que você está? Como é que você está? No começo parece muito rápido. É só conectar na sua cabeça e assim você vai pegando. Mas como eu falei, demolir aquela parede demora meses e até anos. Não depende da constância, do número de horas escutando. É isso. Então, quanto mais você escutar, mais rápido você vai pegar. Pratica, anota e lembra que é um processo demorado. E realmente, às vezes você vai acordar um dia, você vai pensar Nossa, agora eu entendi muito mais. E ainda assim, tem mais por vir. Vai ter palavras que você nem percebeu. E só depois de assistir mais uma vez, semanas depois, você vai perceber Nossa, agora eu entendi eu acho que tudo. Mas isso demora mês. Então, para resumir, haja paciência, escute, não se estressa, ninguém está falando rapidão, você só precisa treinar seu listening, que é como se fosse um músculo. Então, dê aquelas mateladas e haja paciência. Boa sorte and happy listening. E seguimores, se vocês quiserem escutar e sabem mais como falar inglês tão bem quanto eu falo português, me sigam no Insta e também deem um like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. E deixem um comentário também, o que vocês acharam desse vídeo. Muito obrigado. 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 Obrigado.